Ei, vamos fazer o jogo da sedução E como é que isso funciona? Vamos tirar 0 a 1 e quem perder, tira uma peça É bom que só é 1 a 1, 1 a 2, tá entendendo? Adora Então vamos começar! Vamos! 0 a 1 O que é isso? Aqui eu nem perdo nem ganho Perdeu! Qual é a peça que você quer que eu tire? Eu quero que você tenha o meu estilo Mas é a peça dele Eu posso tirar a camisa Tá certo, eu vou tirar Tira, filho, tira Tira, tira, tira Vai tirando, vai tirando Vai tirando, filho Ai, que sedução Ai, agora vai ser minha vez Não, vamos tirar 0 a 1 de novo Bora tirar 0 a 1 Então vamos Bora Vamos Agora você vai ter que tirar o vestido Não, não posso tirar não Que se eu tirar meu vestido eu vou ficar nua Vira, 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 vira Tira, vira, vira Quem é, quem é? Pronto, é meu marido Você se esconde naquele lado De lá, quando a porta Coisa e aqueles Ele não vá sair Amor? Pensa que eu tô só Aí depois ele vai embora Aí depois nós volta tudo de novo Tá bom? Amor? Te amo todo o dia Vai lá, amém! Faz o que eu tô mandando Todos os que eu tô se escondendo lá Vai, meu marido vai entrar Amor, eu tô indo, tô me arrumando aqui, meu filho, pra gente viajar, pra gente sair. Que demora é essa? Amor, fecha os olhos, que eu tenho uma surpresa pra você, meu querido. Pra que fechar os olhos? Não abra os olhos não, viu, querido? Não abra não. Não abra não. Tá bom. Cadê você? Não, peraí, filhinho, fecha os olhinhos, queridinho. Fecha os olhos pra quê? Porque eu tenho uma surpresinha pra você, querido. Surpresinha? Sim. Cadê? E o que foi isso, amor? Ah, foi algum cachorrinho que passou por aí. Certo, cadê a surpresa, cadê? A surpresa é essa, amor. Tá vendo? Pode abrir o olho? Pode, é uma surpresa. Cadê a surpresa? Não tá aí, camiseiro, olha aí, que eu comprei pro nosso filho. Não é bom não? Não, você não olha pra ir, não. Ô, descobriu. Comprou um tênis pra mim. Descobriu mesmo. Eita, meus tênis! Eita, meus tênis pra mim. Eita, meus tênis pra mim.